O meu nome é Lucas e eu sou o meu esquece Como não vim da lancha Só dá rolinho que gosta de dançar Só dá rolinho que sabe aproveitar Nossa! Jumanji! Hot Wheels! Eu amo Hot Wheels! Caraca, eu ouvi! Eu ouvi! Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas E hoje a gente vai abrir todos esses presentes Nossa! Filho, tem muito! Parece um mar de presentes Tem até embaixo do outro Tem muita coisa, galera Aniversário de Lucas, baile do Lucas, 7 anos do Lucas Tem vários presentes que nós vamos abrir e mostrar pra vocês É isso aí galera Eu tô aqui na produção Vai deixando aí like porque É muito presente, Lucas A gente vai ficar umas 24 horas abrindo presentes Que vai demorar muito, Filho Mas eu fui rasgando assim um presente Lucas, mas antes disso eu sempre quis mergulhar no mar de presentes Não! O que você acha de mergulhar no mar dos presentes? Uma boa ideia Vai Lucas! Vai Lucas! Vamos lá, bora abrir? Qual você vai abrir primeiro? Vamos ver se tem nome, né? Vamos ver se tem nome Vamos lá Esse aqui? Vê se tem nome desse aí Sara Soriano Ah, Sarinha! Nossa! Muitos brinquedos! Isso aqui eu gosto Nossa, vai pendurar lá na sua cama Na sua cama não Lá na parede, né? Lucas tava querendo isso aqui, ó Muito legal, Filho Vai botando no cantinho Vai a produção Ó, a produção tá aqui, ó Olha que menino lindo, galera Mais um, mais um! Mais um! E Edvige! Edvige! Vovó Edvige! Vamos lá! Uma pizza! 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 Que delícia! Muito bem! Uma pizza maluca! Vamos lá, vamos mais! Mais que é? Vamos ver! Família Amparo! Ah, Família Amparo! Tio Tiago, Tia Suelen Tio Suelen Vamos lá! Vamos rasgar que é melhor Vamos rasgar que é melhor Isso! Mais um jogo! Mímica Maluca! Mímica Maluca! Mímica Maluca! Muito legal! A gente gosta muito do jogo, né, Filho? Vamos lá, vamos lá! Vamos ver quem deu esse aí Tia Viviane Bonão! Tia Vivi! Hello! Tia Vivi! Dançou muito na festa! Nós temos mais! Mais um jogo! Muito bem! Vamos lá! Vamos lá, Filho! Esse que já tá aberto, ó Ah, esse foi a Tia... Patins! Tia Cláudia! Muito bem! Segura Patins aí, hein? Uh! Lara, Jacira e Mario! Muito bem! Da Tia Jajá! Uou! Uou! Eu sou! Eu amo esse jogo! Eu tinha quando era criança! Duda e Valentina! Duda e Valentina! Obrigada pela carina ali! Vamos ver! Esse é o presente que eu acho que as mamães adoram! Uou! 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 Filho! Roupa pro ano novo! Uhuu! Uhuuu! 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 Eu não vou até vir pro Natal! Pro presente de Natal, gente! Vocês não sabem aproveitar as coisas? Eu não vou aproveitar as verdades! Um saquinho, gente! Eu vou economizar a comprar um... Muito amigo oculto, né? Natal! Pois é! Aí, ó! Calma aí! Vamos ver esse aqui primeiro! Uhuuu! 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 Vamos ver esse aqui que já está aberto! Que ele tá montando o controle! Já já abriu o controle! Lucas não aumentou ontem e quis abrir! É da Dinda Eliane! Fagner Eliane! Os dindos! Muito bem! Os dindos deram carrinho de controle remoto! É o daqui que não tem nome! Vamos ver! Vamos ver! De Geovona! De Geovona! É de Gigi, filho! Gigi Camolina! Gigi Camolina! Uhuuu! Uhuuu! Esse aqui é de bom carinho para o Lucas! Heitor, Théo e Natalya! Ah! Tia Natalya! Heitor e Théo! Gigi! Uhuuu! Nossa! Jumanji! Que bonito! Aí, filho! Igual o filme que a gente viu, ó! Jumanji! Muito legal! Agora esse! Esse! Não, não rasga! Por favor! Esse saco aqui tá? Porque eu vou usar esse saco! Ana Cleide! Tia Cade, gente! Tia Cleide foi a primeira professora do Lucas, né? Manda um beijo para ela! Um beijo, Tia Cleide! Oh! Minha igreja que esteu! Vamos lá dar esse saco aqui! Vamos ver! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos ver! Iiii! Iiii! Hot To Will! Eu amo Hot To Will! Eu amo Hot To Will! Cade, obrigada! Agora é esse! Vamos lá! Arthur! Arthur! Não rasga! Não rasga! Já falei! Vamos aproveitar! Nossa! A produção tá eficiente! Olha aqui, gente! Olha isso! Ó a produção! Muito bom, hein! Muito bem, produção! Isso! Eu amo esse jogo! Muito legal! Vamos lá! Isso aqui! Isso aqui! Uma vez Flamengo! Vamos ver isso! Eu sou Flamengo! Tia Vívia! Tia Vívia! Tia Vívia! Tia Vívia aqui! Sabe quem é Tia Vívia aqui? Tira foto sua! Eu sou Flamengo! Tia Vívia acertou! Fogla! Uô! 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 Sempre Flamengo! Flamengo! Sempre eu vinte! Uhul! É o meu maior prazer! Ei! Pelos trilhar! Vamos lá! A produção não é Flamengo! Mas ele vai a とad virtual! Bruno Sol! Mas ele aqui! É Flamengo aqui! É Fluminense! Sabe anão? Para lucae! Cesare! Zap Tem o Zap também Tio Léo, Tia Alana Vamos ver Vamos ver Caraca, eu amei Eu amei Vai fazer no próximo Ó, vou botar na sala, gente Arrasou, esse aqui foi um presente pra mim, eu amei E agora é esse Vamos ver O que será que tem aqui, quem deu Vovô Tuninho e Vovô Amara Vamos lá, vamos abrir Isso pode rasgar Nossa, meu caralho Meu Deus Do percadinho Do freio Muito maneiro Miguel Rastoldo Vamos ver o que Miguelzinho deu pro Lucas, hein Batman Batman Que lindo Batman Batman É o homem Uhul Pro verão, hein Tiwari Tiwari Vamos lá Família Joãozinho e Toninho Direto de Minas Gerais Minas Gerais É de É de Di Do É do Hulk Uhul Hulk Não tem nome não Esquecer de botar o nome dele Então quem deu, ó Obrigada, galera Obrigado Quem deu, coloca aí nos comentários Pra eles forem saber É de Júlia Júlia Júlia, da Tia Alexia Nós amamos o Lucas Oh, que lindo O que é isso? Elevo, elevo É um brilhinho Ah, que bonitinho Vai botar na piscina, filho Pra gente brincar na piscina Muito legal Valeu, Júlia Agora quero o esse Esse daqui Ele se pode dar Da Sofia Vamos ver O que é o Sofia Lucas ama a Sofia, Lucas Vamos lá Muito obrigado Tiwari Júnior Vamos Vamos Esse brilho eu gosto Gosto Muito obrigado Vamos gravar o vlog depois, né Com esses jogos todinho, gente Vitor e Jean Família Vieira Família Vitor e Jean Luan Também o YouTube Verdade, Júlia Desafio Esse aí A gente vai brincar, filho Uhul Mais jogo A gente gosta Muito bem Vai, produção Luan e Gabriela Ai, da Tia Moninha Valeu, Moninha Pelo saco de presente, hein Vou guardar E de Milson E ela também de longe Lá de São Gonçal Gonçal E ele morava em São Gonçal Sério É isso mesmo Nós temos lá, né Somos Gonçalentes Vamos ver Atenção Atenção Tchan, 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 tchan Vamos ver Vamos ver O Patinete O Lucas, agora você vai ter um patinete Porque o seu, sua irmã pegou, né Agora você vai ter um patinete Nossa, Moninha Valeu, hein Muito obrigado Vamos agora Para esse presente Esse presente veio pelo correio Sim E é da Tia Anaísia Do Tio Nildo Do Gabrielzinho E do Igor Família Barroso Igor Barroso A galera lá de Fortaleza Também são youtubers Muito obrigado Vamos abrir? Vamos lá Vamos ver Vem de longe Não é rica nem a boca Vamos ver O que que é Vamos ver Ué, Rosa Veio coisa para a Manuela Ah, para a Manuela também Muito obrigado Família Barroso Ó Uhul De fone de ouvido Estiloso Muito bem Percentinho para a Manuela também Muito gracinha Que lindinho Bem verão Para a gente poder curtir Lá na casa dele No Fortaleza É isso aí Vambora Quem deu isso aí Samuel 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 da Aninha É Samuel da minha escola É isso aí Mas aqui é a da turma 102 É isso aí Da Tia Ani Da Tia Fernanda Obrigado Valeu, Samuel Obrigado Uou Isso é legal Tinha que pendurar E um sorte Muito legal Não Esse daqui é um dado Mas tem que ir só no meio E eu só acerto no meio Eu também Só no meio Obrigadão Valeu Vamos lá Próxima Agora eu quero esse Nossa O que será que tem aí Tchan 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 Isso tá acabando Tá acabando Tá acabando Opa O que será que tem aí Gabi Pietro e Família Família Também Diretor de conteúdos do YouTube Muito obrigada Será que Gabi Pietro e Família Trouxe pro Lucas Rocha Tan 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 Vamos ver Vamos ver Foi Meu Deus, que enorme! Vamos lá, vamos lá, o próximo Lucas. Esse daqui. Quem será que deu? Tia Marcele. Vai, vai, vai. Eu acho que é repetido, hein? Eu acho que é repetido. É repetido. Ele tem. Joga eu e o Lucas e depois joga você e bando ela, né? É. Não tem problema, vamos deixar aqui. Vamos lá, da Tia Vânia. Tia Vânia. Olha, olha. Meu Deus, que lindo! Caramba, amei. Bom, esse aqui agora é de Franciele. Franciele, está bem pequena. Está lá embaixo ela. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Que lindo! Ele já vai ler, vai parar. Se deixar ele ler agora. Esse daqui é da Tia Carol. Tia Carol, professora e professora. Vamos aproveitar a sacolinha. É. E tem Mônica, tem cebolinha. Olha, Turma da Mônica. E... Mímicas! Está lá. Muito legal. Joguinho para a gente fazer Mônica. Muito obrigada. A gente joga bastante jogo. A gente gosta. Vamos para... Esse! Esse daqui é... Esse foi do Vovô Márcio. Vovô Márcio! Molequinho! Acho que é um tênis, hein? Eu acho. Acho que é um tênis. Nossa, estiloso, hein, Luta? Que lindo. Será que dá no pé? Tem que ver. Vai dar sim. Vamos trocar. É o seu número. Muito obrigado. Valeu, vovô. E esse agora? Esse aqui da Sônia Freitas. Da Tia Sônia. Vamos ver o que tem. Olha. Atenção. Pijaminha. Que lindo. Que maravilha. Eu estava precisando de um pijaminha, né? Precisando mesmo, Lucas. Né, filho? Agora tem. Agora tem. Valeu, Tia Sônia. Vanessa Basílio. Tia Vanessa. A Tia Luí que é da Hot Wheels. Vamos ver. Atenção. Tcharam. Um quebra-cabeça de 100 peças. Uou, filho. Vai ficar aí, ó. Vai ser um desafio. Tem mais coisa. Desafio. Tem mais coisa. Um Hot Wheels. Acertei. Acertei, viu? Você acertei que eu tinha visto o Hot Wheels. Valeu, Tia Vanessa. Agora eu quero esse. Esse aqui. Esse aqui de baixo. Vamos lá. Família Amparo. Outro? Ué, não. Não, não. Não, não. Já deram. É? Tio Tiago, Tia Sônia e Sobrinhos. Que legal. Nossa, amo. Uau. Vou convidar também para o aniversário, porque é um baixo presente. Tio Tiago. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual é a palavra? O Hot Wheels aprendeu a ler esse ano. Vamos jogar bem legal esse jogo. Vamos para o próximo. Esse daqui. Esse daqui sem nome. Quero agradecer. Alvo que você come. E rasguei o saquinho. Ah, esse é de Manoela. Esse é de Manoela. Muito obrigado. Manoela vai ficar feliz. De Tia Jane. Vamos lá. De Tia Jane. Vamos lá. Saquinho. Vamos guardar os saquinhos. Calma aí. Que arrasguei. Meu Deus, Tia Jane. Arrasou. Nossa. Que lindo. Linda a blusa. E João, Arthur, Maria Clara, Marcele e Everton. Muito bem. Na família João Tube. Também tem canal, gente. Não é isso aí. É Tia Marcele. Já rasgou, né, papai? Tá com bonitos. E... O que que eu tava querendo? Ih, caraca. Vamos gravar muito vídeo com isso aí, hein? Muito bom. Atenção, Face. Face. Apareça aqui em câmbio. Desliga. Pietro. Tati e a Ingrid. Oi, vários. Blin, blin. Ô, o Lucas gosta. Que legal, Tia Ingrid. Legal. Gostei também, hein? Verônica, Magno e Maria Clara. Muito obrigado, Verônica. Verônica, filho. Minha amiga. Da época de escola. E nós temos... Tchan, 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 tchan. Tcharanã. Naruto. Tcharanã. 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 O Lucas gosta muito. Que lindo. Muito bem. Show, hein? Esse daqui, Família Medeiros. Medeiros. É Chacassione. Chacassione. Chacassi. Chacassi. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Olha. Que show, hein, Lucas? Que linda, hein? Lindona. Muito obrigado. Ano novo também. Agora, esse. Esse daqui? Lucas e Lavínia. Isso aí, Lucas e Lavínia. Gêmeos. Os gêmeos LL. Lucas e Lavínia. Vai combinar com o seu boné, Lucas. Vai combinar com o seu boné. Peraí, gente. Eu vou lá botar. Então vai lá e volta. Isso, Sonic. Muito lindo, Sonic. Muito lindo. Já vai na rua assim hoje, hein? Vamos ver esse daqui. Vamos ver esse, hein? Tia Thayná da escola, professora. Tia Thayná. Obrigado. Valeu, Tia Thayná, pela presença. O Lucas vai gostar desse. Que legal. Vamos botar lá fora, né, Amanda Paran? Dá pra brincar lá fora. Ó, o quarto aí também dá. Dá, né? Muito legal. Próximo. Tá acabando. Tem três. Tem três. E esse daqui? E esse? Esse aqui é da Amanda. É da Amanda. A prima Amanda. O Lucas já dormiu, já agarradinho, né, Lucas? Vamos botar lá no quarto, né, Jesus? Esse daqui é de Valentina. Valentina. Da Tia Ju. Eu acho que é do Homem-Aranha, hein? Será? Eu acho que é do Homem-Aranha, hein? Olha, Lucas. Que lindeza, gente. Quantos anos, amor? A minha bermuda? Oito anos. Ih, vai usar agora. Lindo. Valeu, Tia Ju. Valentina. Vamos ao último. Último da família Vitor Engenhar. Ué? A E. A Cade da família Vieira é da sua madrinha. Ah, é? Cheira Pietro Produção. E a Vieira também. E a Cade da Produção aqui. Pabllo, Ricardo. Então, é esse da família Vieira. Outra família Vieira. Vamos lá. Vamos lá. Família Vieira do YouTube. Olha. Que lindo. Vai andar no estilo. Vai andar no estilo. Família Vieira e família Vitor Engenhar do YouTube. Muito obrigado. Bom, galera. Eu gostei muito dos meus presentes. Deixe seu like. Se inscreve no canal. E tchau, tchau. Até. Tchau, galera. Até. Tchau, galera. Até. Até. Tchau, tchau.